Música Música Depois de um período de férias em que a Titia Mel pode descansar muito, eu estou de volta, super recarregada as energias, as baterias, para fazer muita coisa bacana mesmo. E para começar, já com chave de ouro, eu trouxe uma turma que vai fazer bonito, que veio para abrir o Mel TV com tudo. Eu estou falando do cover Swing da Calypso. Hello pessoal, tudo bom com vocês? Eu vou apresentar um por um, essa loira linda, maravilhosa que vocês estão vendo aí, a Flávia Miller, que interpreta a Joelma, estou certa? Certo. Tem ali atrás o primeiro bailarino, que é o Marcos Ferreira da Chalzinho, Marcos, para saber quem é, super gato. Na outra ponta, o outro gato, o Kleber Viana, que já veio aqui muitas vezes com outro cover. E ali ao meio também a belíssima morena Paloma Rocha, certo? Agora, estou vendo que está faltando um personagem aí, que seria o Chimbinha. Vocês estão com recessão de Chimbinha? No momento não tem Chimbinha no mercado? Não. E onde que foi para o Chimbinha? Foi passear e não voltou mais. Vocês, quando vocês fazem um cover, vocês têm essa paixão pela Calypso, pela Joelma, pelo grupo em si, e quando vocês montam um cover, o que é isso? É simplesmente pela paixão ou de se querer chegar mais longe ainda? É um dia, sei lá, de repente passa na cabeça de vocês, a Joelma vê vocês e fala assim, cara, eles são bons demais, vou chamar para dançar comigo aqui na minha banda. Passa isso na cabeça de vocês? Não. É uma brincadeira, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira a sério, é uma brincadeira... É, no começo é uma brincadeira, vamos dançar, a gente gosta para representar, e vai virando uma coisa mais séria depois, né? Que aí quer fazer bonito, a gente vai ensaia mais, no começo era mais bagunçado, né? Aí a gente vai... E acaba virando um trabalho também, porque tem que ter dedicação, vocês... Eu estou sabendo que cada um mora num lado do planeta, e vocês se encontram, se reúnem aí para poder estar, como eu posso falar, ensaiando, se reunindo... É complicado, mas é super divertido também, não é? É, tem um... Eu sou de Guarulhos, a Paloma de Guarulhos, aí o Kleber é de Barueri, outro de Taquera, outro de Ferraz... Aí vem cada um para um canto, se reúne, ensaia e vai para as apresentações. Legal, e quando vocês vão fazer a apresentação de show mesmo, tem mais dois dançarinos? Tem. Tem mais dois dançarinos, que seriam quem? Tem, é o Iago Gabarra e o Gabriel Oliveira. Tá, e eles estão escondidinhos ali, né? Que eles não vieram caracterizados, eles vieram só para ver se vocês vão passar ou não, né? De 0 a 10, que nota vocês vão ganhar. Ficam vendo aí, hein, meninos? Sim. Bom, então, muito papo e pouco som. Vamos mostrar o trabalho de vocês, para o pessoal que está curtindo aí o Mel TV? Vamos. Então, solta o som, Maurinho. Duas seguidinhas. Música Música Beija, me beija, me beija, me beija, me beija, me beija, me beija agora. Música Quero você, quero ficar, eu e você, até a festa acabar. Tem tudo a ver, deixa rolar, o coração fazer tam-tam-ta-ta-ta. Beijo no frio, beijo no calor, beijo de língua, beijo de amor. Beijo no abado, tem mais sabor. Tem tudo o jeito rola. Beijo saquinho, beijo molhado, beijo gostoso, apaixonado. Beijo seline, beijo colado, beijo que cola. Beijo, me beijo, me beijo, me beija, me beija, me beija agora. Beijo, me beijo, me beijo, me beija, me beija, me beija, beijo que cola. Beijo, me beija, 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 me be Beijo no frio, beijo no calor Beijo de língua, beijo de amor Beijo roubado, tem mais seguro E tudo jeito rola Beijo sequinho, beijo molhado Beijo gostoso, apaixonado Beijo selinho, beijo colado Beijo que cola Beijo, me beijo, me beijo, me beijo Me beijo agora Beijo, me beijo, me beijo, me beijo Por que você não me beijo agora? Chega pra cá, tá chegando a hora Beijo, me beijo, me beijo, me beijo Me beijo agora Beijo, me beijo, me beijo, me beijo Beijo que cola Beijo, me beijo, me beijo, me beijo Me beijo agora Beijo, me beijo, me beijo, me beijo Beijo que cola Beijo, me beijo, me beijo, me beijo O que é isso? Parece até conto de fadas Mas assim aconteceu Eram os dois apaixonados Julieta e Romeu Naquela noite encantada Pedi pra lua dois amantes Que iluminasse essa hora Pra esse amor eternizar Mas num passeio de mágica Você desapareceu O equipe se maldito O encanto se perdeu E o meu coração partido Foi sofrendo e foi sofrendo Tentando te encontrar A lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinha e louca Por você a lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinha e louca Por você Não consigo te esquecer Apaixonada por você Não consigo te esquecer Apaixonada por você Naquela noite encantada Pedi pra lua dois amantes Que iluminasse essa hora Pra esse amor eternizar Mas num passeio de mágica Você desapareceu Um eclipse maldito Um encanto se perdeu E o meu coração partido Foi sofrendo e foi sofrendo Tentando te encontrar Tentando te encontrar Na madrugada Fria madrugada A lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinha e louca Por você a lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinha e louca Por você Fiquei sozinha e louca Ah, 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 ah Não consigo te esquecer Ah, 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 ah Apaixonada por você Ah, 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 ah Não consigo te esquecer Ah, 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 ah Estou apaixonada por você. Se a idade vai fazer 44 anos é aqui mesmo, viu gente? E depois eu faço contato e vocês passam lá também porque o programa dele é tudo de bom. Um beijo pra você, viu Ted? Agora deixa eu fazer uma perguntinha. Perguntinha porque o povo quer saber. E as roupas, gente? Eu estou vendo que as roupas de vocês são super bem elaboradas. Vocês são muito fiéis a vestimentas que a Calypso usa no show deles. É complicado chegar a essa perfeição? Quem faz as roupas de vocês? Como que vocês correm atrás? Como? Nós temos uma costureira. Não foi fácil arrumar essa costureira. E ela é modesta. Ela tenta, ela tenta e ela consegue. É dispersante. Através de foto dos shows da Calypso. Vocês passam pra ela. E com a ajuda um pouquinho de vocês também. Olha, assim, assim, assada, ela vai fazendo até ficar igualzinho. Isso. E vocês gastam muito com roupas? É. A gente geralmente divide, né? Faz, compra os panos, todo mundo junto. Aí ela vai pro costureira, ela passa o preço dela e cada um paga o seu figurino. Ah, bacana. E já tem bastante figurino vocês? Não muito. Tem seis figurinos por enquanto. Legal. E quanto que seria o ideal pra vocês? Quantos figurinos a Jelma tem que vocês queiram achar? Tá longe ainda disso? Mas é aos pouquinhos também, porque deve ser um gasto grande, né? É. É um gasto... É, é nosso investimento, né? Investimento. De volta a gente só vai e faz o figurino. Bacana. Agora me fala uma coisa, se vamos supor, o pessoal tá vendo aí vocês, fala, pô, eu gostei muito desse cover, eu quero contratá-los pra ir fazer um... vai ter um evento, eu quero que eles venham nesse evento, pah, vão vir arrasar num... sei lá, numa festa também de 15 anos, né? É, bom, vários tipos de festividades. Aí como que o pessoal pode entrar em contato? Tem algum telefone pra contato? Ó, no momento o meu telefone eu perdi comprando um pano pro figurino. Não? Eu tô sentindo. Tem o telefone da Paloma. Pode ser? Mas aí é o pessoal teu, é teu celular? É. Ó, gente, então já vou deixar bem claro. Não é pra fazer levar aviso, o telefone dela é profissional, né? Pra ficar ligando pra passar a cantada. Só se caso quiser contratá-la, perguntar quanto que sai pra fazer um evento, etc, de tal. Ok? Tá no combinado? Então, Paloma, qual que é o seu telefone? DDD 11. Passa só um pouquinho pra ela. DDD 11. DDD 11. 9-6342-9580. 9-5-8-0. Então é DDD 11, São Paulo. 9-6342-2-9583. 9-0. 9-5... Não, peraí. 9-6342-9-5-8-0. 8-0. 9-5-8-0 pra entrar em contato, pra falar com a Paloma e ver aí a questão se quiser contratar o grupo pra algum evento, tá? Eu me falo uma coisa, nesse mundo do cover, tem muitas rivalidades? Porque são muitos covers. E um quer ser melhor que o outro. Tem muita briga, arrancar rabo, sabotagem. Não, em aberto, não. Mas, por detrás dos pão, sim. A gente é novato na área, né? Então, por enquanto, os covers, a gente participa bastante de festivais, né? De cover e tem covers de vários artistas. E a gente foi sempre muito bem recebido por eles, né? Sei lá, um ajuda o outro, é bacana. Falando nisso, vocês falaram cover de vários artistas. Vocês estão participando aí de um concurso em que vocês também são semifinalistas, né? Como o melhor figurino e melhor... E o melhor grupo. E o melhor grupo. Estamos concorrendo. Estão concorrendo. Que é um concurso que ele tá sendo feito nos céus de São Paulo, é isso? Isso. É organizado pela Iorcan Produções, né? Geralmente eles organizam os festivais que a gente participa. É, aí, acho que durante outros festivais tem uma outra também. Esqueci o nome agora, mas tem outra produtora também. Que também faz... DL Produções. Certo. E pro pessoal votar em vocês, vocês sabem de coro o site? Você sabe, Kleber? Alguém sabe? Não. Não sabe? Tem. Mas depois eu... Pra ver no face do cover tem lá. Tá, então qual que é o face que o pessoal pode adicionar a vocês? É, coverswingdacalipso.com.br Legal. Então pra... E eu pra entrar no face do cover e o e-mail do pessoal do cover também. Tá. Então, entrando em contato com vocês no face, você vai ficar sabendo de tudo que tá se passando com vocês. Onde vocês estão indo, deixando de ir, o que vocês estão fazendo e aprontando mil e umas, né? É. Legal. Maurinho, vamos botar a galera pra soar mais? Então vamos que o pessoal tá gostando. Agora solta mais duas pra alegria da nação. Solta o som, Maurinho. 3, 2, 1. E a galera não pode, amor? Tô, 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 tô. O amor que eu sinto por você é o maior ou o mais lindo que existe. E não há nada pra comparar. Entre fora do mundo, no mundo, no mundo, no mundo, no mundo, no mundo, no mundo. O meu coração cheio de proxí. Grita meu nome, onde é que vai? Eu sonho com você, chamo com você Porque eu nasci, venho com você O meu coração, cheio de paixão Grita meu nome, onde é que eu vá? Eu sonho com você, chamo com você Porque eu nasci, venho com você Só para uma bola na mão O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra contar Dentro e fora E eu quero ver essa galera cantando também O meu coração, cheio de paixão Grita meu nome, onde é que eu vá? Eu sonho com você, chamo com você Porque eu nasci, venho com você O meu coração, cheio de paixão Grita meu nome, onde é que eu vá? Eu sonho com você, chamo com você Porque eu nasci, venho com você Eu sonho com você A CIDADE NO BRASIL 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 Pior que eu não sei Mas você vai ter ali cara a cara A Joel e o Chimbinha? Eu não sei Eu não sei o que que armaram Mas vai tá lá Vai tá lá Vai tá lá Eu vou tá conectada Não na internet Eu vou tá ligada lá Vai ser amanhã? Não, amanhã é domingo Segunda-feira? Segunda-feira Provavelmente Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Segunda-feira você tá lá Isso Você não sabe o que que eles vão aprontar Não Mas acho que vai ser uma coisa bem bacana Ainda mais a Joel matando lá O Chimbinha Só pode vir coisa boa por aí Então o pessoal fica ligado Porque vocês vão ver a Flávia lá Tremendo feito para ver Porque ela vai ficar acho que nervosa pra caramba Ela já tá aqui, imagina lá Agora me fala uma coisa Quando vocês tomam o palco Eu não sei Com exceção do Kleber E também do Marcos Vocês já faziam parte de outros covers A Paloma também fazia? Não E você, Flávia? Não Então há pouco tempo que vocês estão pisando em palco mesmo Se apresentando Pouquíssimo tempo Dá muito medo? Dá muito nervoso? Dá Toda vez eu entre crise Eu fico com medo Fico com mais Só na hora ali que sai Dá tremedeira Medo de errar Com certeza Tudo E você também? Sempre com tudo E você também, Paloma? Também, sempre Mas é bom ao mesmo tempo? É bom É muito gostoso subir no palco A galera sempre gosta Graças a Deus Mas sempre dá aquele fiozinho na barriga E como foi a primeira vez que vocês subiram no palco? Vem 7 de maio 7 de maio Festival Foi Festival A diversidade É, deu aquele fiozinho na barriga Porque ela estava doente Ah, ajuda Ela estava doente A gente Nunca Eu, pelo menos, nunca tinha subido no palco Então Estava morrendo de medo Tinha outra galera lá que já faz cover de outros artistas Que já estava acostumada, né? Foi ótimo E deu tudo certo A gente se apresentou A galera até pediu mais Mas é isso Vai enfrentando os medos Vai se soltando E cada vez ficando melhor, melhor, melhor Eu acredito que o medo sempre tenha Antes de apresentação Não tem No ensaio A gente ensaia Acho que todos os finais de semana A gente tem se encontrado para ensaiar Chega um final de semana antes A todo mundo em crise Que errou a coreografia Que não lembra da coreografia Que antes de entrar A gente se lembra da coreografia A gente vai dar o nome para ir O nome não Mas sempre sai Graças a Deus Mas na hora vai, né? Na hora que solta a música Ela é amigo Vai E aí se o erro Outro já disfarce Erra junto Ou faz igual Mas é assim Até na vida real mesmo Quem não é cover Também tem que passar por esses apuros E é isso que é legal Aprender E sair bem Nessas saias justas Isso faz parte também De amadurecer Esse lado de vocês De aprender com tudo isso Aprender até com os erros Bom Vamos soltar mais duas? Dá ainda aí? Dá para resistir Sem desmaiar Então tá Solta mais duas, Mauro Ah, gente Pega um pouquinho, Maurinho Segura aí só um pouquinho Um recado muito importante Mandaram palavras à Flávia Que a mãe dela e o irmão dela Estão assistindo Estão lindos Obrigada Solta o som Solta Estão assistindo Estão assistindo De tremer no chão Isso é calício Desacordindo a multidão Balançou, balançou Cantando amor e paixão Vem a levada do estrado do Pará Vem nesse ritmo comigo Solte seu corpo e deixe o sonho te levar Você não vai querer parar Se chega em terra, só em pé E o som bater no chão Coração, tim-tim-tom O toque é bom pra se dançar Tim-tirim-tirim-tom E bota na palma da mão Tim-tim-tom Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou Vem dançar que além do sol Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou Isso é calício Vem na levada do estrado do Pará Vem nesse ritmo comigo Solte seu corpo e deixe o sonho te levar Você não vai querer parar Deixa a guitarra, só em pé Tim-tirim-tirim-tom E o som bater no coração Tim-tim-tom O toque é bom pra se dançar Tim-tirim-tirim-tom E bota na palma da mão Tim-tim-tom Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou Vem dançar que além do sol Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou Isso é calício, amor Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou, vengança comigo amor Demorou, demorou, vengança com a ele te sou Demorou, demorou, vengança comigo amor Demorou, demorou, essahar representa É muito forte e temporal De repente sobe em mim Perigoso e fatal A divina não fugir É muito forte e temporal De repente sobe em mim Perigoso e fatal A divina não fugir Do seu amor Acostei e não ganhei Me arrisquei E sofrer e deu Quem sabe cantar De amor Falando em mim Pois eu sou Eu sei E ainda não Juro de amor Eu amo em mim Pois eu sou Eu sei E ainda não sou É muito forte e temporal De repente sobe em mim Perigoso e fatal Eu te vi Quando fugir Do seu jogo Apostei e não ganhei Me arrisquei Me arrisquei E sofrer e deu Foi Juro de amor Juro de amor Logo me ilude Pois a ilusão Eu sei E ainda não Juro de amor Logo me ilude Pois a ilusão Eu sei E ainda não sou Juro de amor Parabéns Eu estou judiando muito de vocês Estão perdendo bastante calorias E está até bom Depois do Natal é novo Está tudo Precisa perder um pouquinho De calorias Eu estou de boa Aqui não estou suando Né Maurinho Geralmente sou eu Que fico dançando Lá Eu já estou de boa Aqui Estou adorando Bom Vocês duas Estão a conto Vocês começaram em maio É isso? Na Calypso Que No swing da Calypso Claro Porque Segundo me contaram Também lá nos bastidores Os meninos Resolvendo fazer um grupo De dança Só de meninos Da Calypso Mas só de meninos Aí veio lá as duas Querendo Meter Pintar com maio Acabou Voltando tudo Como era antes Na verdade Não foi bem assim Né Era um grupo Que era Calypso Boys E No começo Falaram que Tinha Não tinha Só os meninos Só que Tinha 11 Geralmente Não aparecia Todo mundo Certo Né Ficou Os que ficaram Viram que não deu muito certo Só que o menino Que eram meninas Tá certo No caso Para dançar Seria um grupo Para dançar Estilo Calypso E aí Vocês chegaram Vocês já eram amigas Já Já desconheci Por as duas juntas Lá pelo lado dele Posso entrar? Não Me convidaram Se convidaram Geralmente eu dançava A capa loma Nas reuniões do fã clube Ah, entendi Era só menina Convidaram ela Aí ela não satisfeita Quis me envolver Ela é a coreógrafa Do cover, né E ela que me ensina a dançar Então se ela não entrar Você vai dançar Então tá tudo certo aí E se deram bem Desde o princípio Já se conhecem Os meninos Já conheciam também As meninas Na verdade Nos conheceu A maioria depois É Né O Kleber Que arrumou Na verdade Aquele Não O Kleber É Claro Não precisa nem Abrir o jornal Para alguém falar nele Que ele está em todas O Kleber Quer saber Uma coisa Pergunte para o Kleber É Aí ele me chamou Para ser Joelma No festival A diversidade Porque já era loira Já Mulher A gente não pergunta Se nasce loira Pergunta se você já era Então já encaixou Mas você já passava Na sua cabeça Alguma vez já passou Em seco Verdade Joelma Não Na verdade eu neguei Até o final Até que eles me venceram Venceram Ele me chamou Fazer uma apresentação Só Porque ele já tinha Combinado com O organizador Do lado de diversidade Não queria dar mancada Entendi Né Aí ele Ai vai Você é a única loira Que eu conheço Né Aí eu Tá É só essa vez É Aí eu fui Só essa vez É assim E o lado de diversidade Foram vários covers Eles iam ver os covers Dali O que eles gostassem Ia fazer o festival mesmo Que era da diversidade Na semana seguinte Tá E aí gostaram E ele já veio Com a história Me vê na semana que vem Também Só mais uma vez Só mais uma Até hoje Tá rindo Só mais uma vez Bacana Agora me fala uma coisa A família As meninas Eu acho que é mais fácil A família Entender Mas os meninos A família pega muito no pé? Clem? Ela só Fala assim Vai, vai Arruma uma coisa séria Pra fazer na vida Ah no começo Eu pegava no pé Fala que Desistiram já Ficava doente Que negócio de olhama Todo dia Toda hora Dançar Aí mandava procurar outra coisa Eu gosto de dançar Eu vou dançar E hoje em dia eles falam Mas Mas fala menos Falam menos Já viram que não tem como mudar Não tem jeito E aí agora vai E é tão bom E é tão bom A dança é tão bom A música é tão bom É uma coisa Pô é muito melhor Do que Tá metido em tantos vícios Em tantas coisas erradas Você tá dançando Tá fazendo uma coisa do bem Não é verdade? É verdade E você trabalha também? Trabalho Trabalho Então tá tudo certo Mãe deixa Deixa eu dançar Que tá bom E a gente tá adorando Deixa eu falar Não O Marcos não quer falar Com ele Só porque ele não quer Agora eu quero falar com ele Marcos Fala comigo Marcos Porque é da Calypso Então quando começou A Calypso Já se apaixonou E daí veio esse gosto Pela dança também E a tua família Alguma vez questionou? Não Não? Apoia? Acha bacana? Já foram assistir vocês? Não Não? Mas família Assim Minha família nunca me assistiu também Viu? É a coisa mais rara do mundo Mas então Tudo de boa Tudo de boa Isso é bacana As meninas também Tudo de boa? Também, né? Papai e mamãe Já foram ver vocês dançar? Já Meus pais já foram Já foram Várias vezes E ficam bem rara A galera com a família inteira ainda Mas isso é bacana Será que eles estão assistindo a gente hoje? Acho que não A Flávia A filha da Flávia tá aí Conectada Também tá aí Que veio Vem Ó As guardas postas Né? Que é As tias Que traz o carro Que comanda Ajuda a maquiar Se arrumar Tá tudo ali Tudo de olho Pra ver se tá tudo certo Bacana Deixa eu ver se eu tenho mais uma Ah, outra curiosidade Que eu quero saber Quem? Quem é fanático Louco? Porque vocês são loucos Pelo Acalipso, né? Vocês pesquisam tudo Da vida deles? Vocês acham assim Que se tivesse um programa Pra ver quem sabe mais Acalipso Vocês estariam preparados? Ou quem estaria mais preparado aí? Eu também Eu também E a gente está ali Você está escondidinho Ele sabe tudo É daquele que acorda Não fala bom dia A Blintena é pra falar Que eu tenho que A Blintena é pra fazer A Blintena é pra fazer É Eu acompanho mais em show Mesmo também Mais da vida assim E vocês vão em show Em tudo quanto é canto De São Paulo? É Isso sim Show vocês vão Vai no set E todo dia Vai no hipótesse Tem show Dá um jeito Dá um jeito E me fala uma coisa Quem que já conheceu O Kleber Eu sei que tem um monte de foto Com a Joelma Com a filha dela Que eu nem sabia Que a filha da Joelma Também era cantora É Por o Kleber É Quem que também já conseguiu Conversar Falar com a Joelma Pessoalmente Todo mundo Todo mundo? Apenas o Gabriel Ah, agora não conheço Ah, que decepção Gabriela Aí ele começou A correr atrás da Joelma Agora Tá começando A correr A gente virou a cabeça Daqui a pouco Tem foto dele Com a Joelma também E ela é muito bacana Ela Na medida do possível Ela consegue Atender vocês Tirar foto Porque deve ser complicado Porque deve ter muita gente Querendo isso Consegue Consegue Tá Todo mundo aí Cheio de foto dela E tudo É É difícil agora Faz um tempo Que ela não atende aqui Tá Assim Sempre que é possível Ela atende Só que o pessoal A maioria dos fãs Se desespera Ainda mais quando vem Ela tá saindo Fala que ela vai atender Não quer saber A gente também vai atrás Acaba que no outro ano Ela não sai de fininho Não tem como também Que é até perigoso Pra ela também Agora Bem verdadeiramente Falando Olhando pra mim O mundo inteiro Vendo vocês Vocês são mais fãs Da Joelma Ou do Chimbinha? Só que a Joelma Da Joelma Gostam dos dois Mas a Joelma é a Joel A gente tem noção Que não tem Calypso Sem Chimbinha Nem sem janeu Exatamente Ele é essencial Só que a gente é Mais abseccadinho É aquela coisa Né? Bom Bacana Então Vamos cantar mais Já dei uma pausa Já disfarcei Já tomou fôlego Né? Bom tá Então vamos soltar Mais duas aí Maurinho Então simbora É swing da Calypso No Mel Tivê É swing da Calypso E nós o sexo Nessa música Aparece Isso é Calypso É a Cora de Calypso Chega pra cá E pra girar no salão Que isso é Calypso Só vai mexer com você E com o seu coração Não para não pegar E dar a tua mão Quero que sinta toda Essa emoção Calma no manto Agora eu vou te ensinar Isso é muito mais Você só vai encontrar Não para não pegar E dar a tua mão Quero que sinta toda Essa emoção Calma no manto Agora eu vou te ensinar Isso é muito mais Você só vai encontrar Em Belém Até quando a Calypso Chega pra cá E vem Que eu vou te ensinar A nossa dança Do estado do Pará É o Calypso Que chegou Para ficar Nessa samba E nossa Também vai entrar E o chão Pés e nem vai soltando Todo o corpo de peixe Depois do graça Com carinho A gente pode fazer Tudo outra vez E o que eu vou pede Pra rodar E pra girar No salão Que isso é só Pra mexer com você E com o seu coração Não para não pegar E dar a tua mão Quero que sinta toda Essa emoção Calma no manto Agora eu vou te ensinar Isso é muito mais Você só vai encontrar Não para não pegar Que tá a tua mão Quero que sinta toda Essa emoção Calma no manto Agora eu vou te ensinar Isso é muito mais Você só vai encontrar Não para não pegar Perguntaram pra mim Perguntaram pra mim Se ainda gostar Se ainda gosta dele Embora eu saio lá fora Eu saio lá fora e lhe chamo pra cá Entre tapas e beijos É onde eu desejo Sonho eterno Não para não pegar Não faz algo que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim eu vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor Doitinho Mas se conto pra ele No mundo sem ele Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dele Responde pelo adeo E morro de amor por ele Hoje estamos juntinhos Amanhã eu nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu menino eu sou feliz Eu menino eu sou feliz E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio lá fora e lhe chamo pra cá Entre tapas e beijos É onde eu desejo É sono eterno Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim eu vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor Doitinho Mas se conto pra ele No mundo sem ele Também é vazio Entre tapas e beijos É onde eu desejo É sono eterno Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim eu vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor Doitinho Mas se conto pra ele Meu mundo sem ele Também é vazio Que delícia Vocês sabem que eu não sabia Que a Joelma Tinha feito uma versão Dessa música E ficou muito gracinha Uma versão feminina Né? Adorei! Cantei tudinho Você viu? Até dublei Quem sabe Quem sabe o Silvio Santos Me contrata lá Pra Dússia Dubladora Oficial lá Ganhar um din-din aí Trocar de carro Bom A gente tá nos minutos finais Eu quero Tem um e-mail Entre tantos outros Olha Manda um beijo Pra todo mundo Que participou Que curtiu Que gostou Que tá mandando Beijos e abraços Pra vocês Vocês são maravilhosos Sensacionais Adiciona essa galera Lá no Facebook Procura lá Cover Swing Da Calypso Adiciona Curte a doidada A página deles Vê o que eles estão fazendo Dá o voto De vocês Pra eles No concurso Que eles estão participando Porque vocês viram Que eles super merecem Tem uma mensagem Em especial aqui É que o Ayrton Lima Batista Tá curtindo o programa E ele é o vovô do funk Super legal né Aliás Vovô Vem aqui no meu programa Entra em contato comigo No 11 9 8 9 9 9 64 60 Ou então O DDD 11 9 68 23 15 23 Vem vovôzear aqui No meu TV Que eu adoro essas coisas Tá bom Beijo pra você Deixa eu mandar um beijinho Também Pra toda a galera Do Facebook Vocês são umas graças Também Tá Um beijo especial Também Pra Pra Mel Amorim Pra minha irmã Roseli Pro Luiz Cláudio Pra Bom Deixa eu ver aqui Pra ninguém ficar com ciúmes Que é uma ciúmeira Que só Deus na causa Também Também ajudando a gente Procura lá no Google Procura lá no Google Que vocês ficam sabendo Vocês sabem o horário Que vai ser É Como são festivais Vai vários covers Tá Desde Beyoncé Até RBD Vai ser muito bacana Tem vários covers Tem vários covers Tem vários covers Dependendo do horário Eu vou ver se eu consigo ir Eu acho que ia ser bem interessante Ver aí Torcer pra vocês também Vai ter cover do Elvis Presley De tudo É muito né Muito cover Nessas Rita Lee Nessas Beyoncé Beyoncé Também Só queria não sei se vai Tem da Miley Cruz RBD Brasil Katy Perry Nossa Então é É um evento pra aí mesmo Gente É de graça né É No céu é de graça É um evento pra aí mesmo Aproveita que a criançada Tá de férias Dá finge assim Que é por causa das crianças Vai junto Leva e se divista Tem Tem a Vanessa Tem desde brasileiros Até internacionais É no céu meninos Aqui em São Paulo Legal Só pra terminar Antes da gente Da finalização com música É Quem curte Calipsos é mesmo? Calipseiros Calipseiros Tem isso gente Se você não é um calipseiro Seja um calipseiros E curta calipsos E seja um swingueiro calipseiro Também Curta o cover swing Da calipso Bonita Essa galera Antes Bom Agora a gente vai encerrar Eu quero lembrar vocês Que sábado que vem Vai vir de novo O muco vuco do Mel TV Que é aquela zona Aquela maloca da Web TV Que eu reúno uma galera Muito doida Aqui no Mel TV Eu vou estar com a Mulher Limão Com o Henrique Zambelli Com o Henrique Zambelli Aqui na sua TV Orkut Aqui na sua TV Orkut Ou na sua TV Facebook Eu quero agradecer assim Imensamente a participação de vocês Falar o que vocês foram brilhantes Vocês são lindos Talentosos Eu espero assim Não só espero Eu desejo que Deus Ilumine muito Esses passos que vocês estão dando Porque é um passo Que é muito bonito Porque são jovens Fazendo coisas bonitas Entendeu? E que isso sirva de exemplo Para outros jovens também Vocês estão de parabéns E por favor Voltem mais vezes Tá? Obrigada E só que não acabou não A gente vai encerrar com música Solta o som, Amorinho Música, 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 música Quero dançar contigo Vem bailar Eu quero, quero Sentir teu corpo quem vê Nesse swing merengue sensual Quero dançar contigo Esse merengue Dança calenta comigo Vem bailar Eu quero, quero Nesse swing merengue sensual Quero dançar contigo Vem bailar comigo Bebida prazer Abraça meu corpo suado Não vejo molhado Vem me enlouquecer Marincade, carincade, adulta e de bom Marincade, carincade, adulta e de bom Merengue, que me pega, me pega Ei, 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 ei Quero cantar contigo esse merengue Dança calhenta comigo, vem bailar Eu quero ver, sentir teu corpo que vê Nesse swing, merengue sensual Quero dançar contigo esse merengue Dança calhenta comigo, vem bailar Eu quero, quero sentir teu corpo que vê Nesse swing, merengue sensual Eu quero dançar contigo, vem bailar comigo, vem dar prazer Abraça meu corpo suado, não deixe o molhado, vem me lhe ser Merengue, calhenta, merengue de amor 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 Ei, 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 ei Eu quero ver você contigo, vem dela, vem, 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 vem Abraça meu corpo sumado, não deixe o cuidado de mim, não pistei Meringue, caliente, atinte de amor Meringue, caliente, atinte de amor Ei, 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 ei Não basta você me ligar, já não fico normal Fica um clima no ar, me levanta astral Comendo sussurros de amor, viajando a imaginação E vai aumentando o calor no corpo e no coração Amar você é bom demais Meu coração bate palma e perde mais Amar você é bom demais Meu coração bate palma e perde mais Louca sedição, corre e vem me ver Quente igual verão, em minha mãe me dá prazer Louca sedição, corre e vem me ver Quente igual verão, em minha mãe me dá prazer Basta você me ligar, só não fico normal Pinta um clima no ar, me levanta astral Comendo sussurros de amor, viajando a imaginação E vai aumentando o calor no corpo e no coração Amar você é bom demais Amar você é bom demais Meu coração bate palma e perde mais Amar você é bom demais Meu coração bate palma e perde mais Louca sedição, corre e vem me ver Quente igual verão, em minha mãe me dá prazer Louca sedição, corre e vem me ver Quente igual verão, em minha mãe me dá prazer Amar você é bom demais Meu coração bate palma e perde mais Amar você é bom demais Meu coração bate palma e perde mais Louca sedição, corre e vem me ver Que foi? Que foi? Quando a gente tá amando fica bestalhada Plugue fora da tomada desconectada Se alguém te fala alguma coisa você é desligada O que? O que foi? Não entendi Vivei pensamentos no mundo da lua Cantarolando rindo a toa no meio da rua Apaixonada, apaixonada, apaixonada O sorriso é de criança cantando em carroção É gostoso e não se cansa É doce feito mel Quando tá amando fica lelezinha, lelezinha O que? Repete Quando tá amando fica lelezinha, lelezinha Quando tá amando fica lelezinha, lelezinha O que? Ata Quando tá amando fica lelezinha, lelezinha Quando a gente tá amando fica bestalhada Plugue fora da tomada desconectada Se alguém te fala alguma coisa você é desligada O que? O que foi? Não entendi Vivei pensamentos no mundo da lua Cantarolando rindo a toa no meio da rua Apaixonada, apaixonada, apaixonada O sorriso é de criança cantando em carroção É gostoso e não se cansa É doce feito mel Quando tá amando fica lelezinha, lelezinha O que? Repete Quando tá amando fica lelezinha, lelezinha Quando tá amando fica lelezinha Quando tá amando fica lelezinha, lelezinha O que? Ata Quando tá amando fica lelezinha, lelezinha O que foi? Ata Quando tá amando fica lelezinha, lelezinha O que? Ata Quando tá amando fica lelezinha, lelezinha O que? Ata Obrigado. Obrigado.